Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Arapongas no Paraná a inauguração de uma agroindústria de leite comandada por mulheres e localizada no assentamento rural Dorselina Folador. Também durante esse evento será lançado o programa Terra Forte, que pretende apoiar e promover a agroindústria em assentamentos da reforma agrária de todo o país. Acompanhe a solenidade que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. O hino nacional que será executado pelo violeiro Pereira da Viola. Já damos início aos pronunciamentos, passamos a palavra Prefeito Padre Befa, Prefeito Municipal de Arapongas Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff Excelentíssimo Governador do Estado, Beto Richa Ministro Chefe da Secretaria da Presidência da República O meu amigo Carvalho Cumprimentando ele, eu quero cumprimentar Cumprimentado Gilberto, eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui Na pessoa dele, os ministros, prefeitos, deputados, federais e estaduais Vereadores, enfim, todas as autoridades, bem como os demais convidados aqui presentes É com grande satisfação que Arapongas recebe a todos Entretanto, não há como negar que a presença de nossa querida Presidenta Dilma Rousseff Em nosso município, transforma esta segunda-feira num marco histórico para os araponguenses E é claro, para todos aqueles que moram nas cidades circunvizinhas Especialmente aqueles que realmente acreditam e aqui eles vieram ver que é possível E é fácil acontecer a reforma agrária Caríssima Presidente Sabemos dos grandes avanços promovidos pelo vosso governo Sabemos também dos grandes desafios que estão postos na agenda do país Especialmente aqueles relacionados à infraestrutura As obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, estão a todo vapor E graças aos investimentos do governo federal A crise internacional não nos atingiu tão gravemente como ocorreu em outros países E somos gratos pela vossa capacidade de resposta a esta situação tão grave Mas como já foi dito, ainda são muitos os desafios que serão postos Estamos hoje na inauguração, nesta inauguração do laticínio da Copran Que teve enorme incentivo do governo federal através do BNDES Uma fábrica de ponta que vai agregar valor à produção leiteira de toda a região Apucarana, Londrina, Rolândia, Tamarana, etc Embora seja uma obra maravilhosa Cabe a mim, como prefeito, apresentar a vossa excelência Uma importante reivindicação Que, como caso atendida Será fundamental para o sucesso deste empreendimento Como também para o eficiente escoamento de toda a nossa produção Seja ela agrícola ou industrial O que peço, excelência Em nome de toda a região É a readequação das estradas rurais Que ligam os produtores de leite ao assentamento E também o apoio do governo federal No projeto do Contorno Norte Que além de retirar a BR-369 de dentro do nosso município Facilitará sobremaneira a vida das nossas indústrias Arapongas hoje é o maior polo moveleiro do Brasil E precisa urgentemente desta obra Sabemos que a responsabilidade não é exclusiva do governo federal Parte cabe à concessionária da rodovia e ao governo estadual Mas com o apoio do governo federal Podemos com certeza ver que tudo será Tudo acontecerá Parece um pouco indelicado da minha parte No discurso de boas-vindas Apresentar uma reivindicação Mas o momento é único Presidenta E como representante do município Não poderia perder esta oportunidade Fica registrado o nosso pedido E na certeza de que esta será a primeira Mas não a única visita De vossa excelência A esta nossa querida Arapongas Quero deixar as portas abertas Para a senhora e para todos Os que queiram desfrutar Da já conhecida hospitalidade De nossa gente Muito obrigado Essas foram as palavras Nosso prefeito Municipal de Arapongas Prefeito Padre Befa Neste momento As crianças do assentamento Dorselina Folador Entregam umas cestas Com produtos Produzidos aqui no assentamento Para a nossa presidenta do Brasil Presidenta Dilma Rousseff Eleizei Eleizei Para a senhora Obrigado. Obrigado. De algumas crianças, provavelmente filhos já sentados, uma cesta com produtos produzidos pelos produtores rurais ali de Arapongas, no Paraná. A cooperativa recebeu 8 milhões de reais do BNDES e 3 milhões e 100 mil reais do INCRA para produzir leite, iogurte, manteiga, doce de leite, queijo e requeijão. Cerca de 2 mil famílias serão beneficiadas na região de Arapongas. Muito obrigado às crianças do assentamento Dorselina Folador. Neste momento assistiremos a apresentação de um vídeo institucional. Sou produtora de leite. Sou filho de assentado. Sou agricultora. Essas pessoas foram beneficiadas pela agroindustrialização. O objetivo da agroindustrialização é implementar e modernizar empreendimentos coletivos em todo o país que desenvolvam a atividade produtora. As famílias não apenas fornecem a matéria-prima, mas também agora transformam os produtos para chegar até o consumidor. Para estruturar a produção e comercialização no setor rural, o apoio às cooperativas envolve ajuda técnica para gestão, melhoria na infraestrutura e capacitação. Participar de toda a cadeia agrega valor ao produto, gera renda e trabalho, cria novas possibilidades, além de fixar as famílias no campo. O estímulo para a agroindústria brasileira contribui para o desenvolvimento de todo o país. O início do assentamento é muito difícil. Nós não tínhamos aqui luz, não tínhamos água, não tínhamos estrada, a escola com muitas dificuldades. O mais difícil foi nos barracos com as crianças pequenas. Quando dava chuva era muito barro, quando dava sol era muito pequeno debaixo dos barracos. E a aceitação da sociedade no primeiro momento, se há algo novo que está chegando. Nós vendimos o nosso leite, no caso aqui do assentamento de Orselina, para vários laticínios da região. Nós estávamos descontentes e até muitos já desistindo da atividade leiteira, em função do baixo preço pago por litro de leite que nós recebimos na época. Se organizando, nós podemos vender a produção com um preço melhor. E agora, com o processo de industrialização, nós vamos ir direto ao mercado. Então tem um maior retorno para as famílias assentadas e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida dessas famílias. Produzir para um laticínio é diferente, né? Tem que manter qualidade. Então, o primeiro passo é isso. Os agricultores se uniram e buscavam formação, buscavam um curso para montar um laticínio. Como faz o queijo, como faz tudo, desde a embalagem até agora. O jovem começa a participar muito mais do processo produtivo e de desenvolvimento. Essa estrutura abre algumas outras portas para o jovem se inserir e discutir como resolver seus problemas no campo. E, além disso, tu consegue ainda criar um espaço por você fazer parte da comunidade. Tu consegue se realizar na vida no campo. Você vê que o financeiro está melhor, tudo vai melhor. A família vai melhor. Voltei a estudar, voltei a estudar. Eu tinha só a quarta série, né? Hoje estou fazendo supletivo já. A gente tem que ter um sonho. Se o sonho foi a terra, conseguimos. E o resto a gente busca, a gente corre atrás, busca informação. Para nós é muito significativo você chegar na rede de supermercado e lá está o nosso produto. A gente fica realizado, porque a gente sente assim que o povo brasileiro vê que a gente está produzindo um alimento. Tem que buscar formas de se organizar, buscar apoio, buscar parcerias e desenvolver na sua região, no seu assentamento, a sua agroindústria, que melhora, sim, a qualidade de vida e proporciona maior produtividade na sua roça, no seu lote. Muito bem, continuando aos nossos pronunciamentos, passamos para o uso da palavra, Sr. Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Presidenta Dilma, governador, senhores ministros, Mendes, Gilberto, senadores, Sérgio, Hebrairo, aqui presentes, ministro Elito, Nossos anfitriões, eu queria começar agradecendo a Dirlet pelo carinho e pela liderança na organização de todo esse experimento muito bonito. Bádio, coordenador, lideranças do MST, lideranças dos movimentos sociais, trabalhadores, trabalhadoras, é com muito orgulho, com muito orgulho que o BNDES apoiou e ajudou, graças à energia criativa, a dedicação de vocês, esta experiência maravilhosa de agroindustrializar os resultados da atividade agrícola. Vender o leite in natura, como disse aqui a Dirlet, vender o leite in natura condenaria os trabalhadores a ter uma renda muito baixa, dificultando o processo de sustentação, aumento de renda, melhoria da qualidade. O programa Terra Forte, o programa que vai ajudar os movimentos sociais, a reforma agrária, os assentados, a industrializar os resultados da sua produção, é o caminho certo para dar sustentabilidade e renda aos trabalhadores e as cooperativas de trabalhadores. Eu queria assumir aqui publicamente o compromisso, estava conversando aqui com as lideranças, de trabalhar muito para multiplicar essas experiências em todo o Brasil. Serão 300 milhões num primeiro momento. O BNDES vai participar com a metade e os outros parceiros, o Ministério, a Conab, o INCRA, a nossa Fundação Banco do Brasil, o nosso Banco do Brasil, que tem sido um parceiro excepcional e eu quero agradecer à Fundação aqui. Esta parceria vai multiplicar em muitos lugares. E nós teremos no Brasil já 19 estados engajados em mais de 80 projetos, já temos mais de 90 milhões em análise, em perspectiva, que nós precisamos multiplicar e serão projetos que transformarão a cultura da mandioca, a fruticultura, a caprinocultura, a piscicultura, várias outras atividades, onde a agregação de processamento industrial, embalagem, marca para chegar ao comércio, a marca que vem do povo para a mesa do povo, será o caminho para, de fato, transformar o processo de reforma agrária num processo efetivo de desenvolvimento das suas comunidades, dos seus trabalhadores e das suas cooperativas. Esse é o nosso compromisso e eu quero repetir aqui o orgulho e o empenho em transformar este caminho num novo caminho de resgate e de desenvolvimento com justiça e com a inclusão dos trabalhadores na sociedade desenvolvida, com a educação e com os outros programas da nossa querida presidenta Dilma. Essas foram as palavras de Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Ouviremos nesse momento também as palavras de Jorge Alfredo Estreite, presidente da Fundação do Banco do Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a presidenta, ministro Gilberto e todos os demais componentes aqui da mesa, parceiros da Fundação, governos, governos municipais, vereadores, enfim, os assentados todos, comunidade aqui da região que está aqui presente. Eu gostaria de dar a saudação, deixar a saudação aqui da Fundação do Banco do Brasil e dizer algumas palavras a respeito desse esforço conjunto das instituições em prol desse programa Terra Forte. E uma das coisas, pelo menos para mim, que militei no início dos anos 80, como militante sindical e como militante do Partido dos Trabalhadores, quando nós fizemos os primeiros assentamentos, os primeiros acampamentos, ajudamos o MST nas primeiras lutas ainda pelo Brasil afora, no meu caso eu estava em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, e nós, naquele momento, tínhamos um sonho de ver os assentados, os assentamentos da reforma agrária se transformar nisso, que se transformou esse assentamento. Então, para quem viu o que foi aquela luta, para quem acompanhou isso esses anos todos, ver um assentamento chegar nesse porte, nesse patamar que chegou a Copran e esse assentamento, para nós, é motivo de muita felicidade. E, por isso, esse esforço agora do Terra Forte de fazer com que isso que está acontecendo aqui não aconteça apenas aqui, mas aconteça no Brasil todo, que nós consigamos levar para dezenas e dezenas de assentamentos essa mesma experiência que vocês estão vivendo aqui, trazendo felicidade para as famílias, para as crianças, gerando renda, então nós queremos fazer disso uma coisa acessível para o Brasil inteiro. E eu acho que as instituições que estão aqui viveram esses últimos meses para colocar esse projeto em pé, a grande dificuldade que é articular as instituições, porque muitas vezes um projeto acontece, mas quando chega o dinheiro da capacitação, não chega o dinheiro do investimento. Depois chega o dinheiro do investimento, quando já não precisa mais, chega o dinheiro do capital de giro. Agora nós estamos fazendo um projeto integrado, em que tudo chegará a seu tempo de uma forma integrada e junta, para que a gente não viva os problemas que muitos e muitos projetos que fracassaram no passado por desintegração dos órgãos que são responsáveis pelas ações. Então eu acho que o grande mérito desse projeto é nós conseguirmos colocar essas instituições lado a lado, criamos um comitê gestor nacional que vai fazer com que as instituições se articulem e façam os cronogramas se casar, se complementar, se concatenar, e a gente ter uma grande fluidez em toda essa liberação desses recursos ao longo desses próximos anos. Uma outra coisa que eu queria dizer a respeito do escritório, nós vamos estar assinando um convênio hoje de mais de 3 milhões de reais para criar um escritório de assessoramento a esses projetos, e nessa parceria estará o DIESE, que é o Departamento Intensindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, e a Unisol, que estarão conosco na criação desse escritório para qualificar os planos de negócio, qualificar os projetos e fazer com que depois a gestão também desses empreendimentos seja a contento e a gente tenha um sucesso geral desses projetos do Brasil todo. Então, eu acho que esse escritório que será instalado para garantir a qualidade desses projetos, de todos os projetos que nós vamos selecionar no Brasil, eu acho que é uma grande felicidade também que nós estamos vendo. E o aspecto do crédito também. Nós temos aqui o Banco do Brasil, que está se comprometendo em aportar 300 milhões, até 300 milhões de reais em crédito, não apenas para os produtores individuais, mas o Pronaf Agroindústria, para também complementar o crédito para esses empreendimentos que estiverem sendo beneficiados pelo recurso não reembolsável. Então, nós vamos ter uma somatória de recursos, recursos reembolsáveis e recursos não reembolsáveis. Eu acho que é um outro mérito também desse projeto, porque aquelas cooperativas que já tiverem condições de acessar recurso reembolsável, ela vai então acessar recurso reembolsável e somente uma parte do recurso vai ser recurso da fonte não reembolsável. Então, para não prolongar muito, dizer da nossa alegria em estar aqui com todas as instituições parceiras e fazer com que, então, aos poucos, com o esforço de todos nós, nós, nessas diversas regiões do Brasil, nós vamos rompendo um pouco com essa imagem negativa que os assentamentos têm em muitas das nossas regiões, de que são locais onde não há produção, onde as pessoas não querem produzir. E, muitas vezes, os assentamentos não estão produzindo porque não há o apoio, não há um programa como esse que nós estamos lançando agora para fazer com que esses empreendimentos, esses assentamentos se tornem produtivos. Então, eu acho que agora vai ser uma forma de nós darmos uma grande resposta à sociedade brasileira e eu me sinto muito feliz pela Fundação Banco do Brasil, pelo Banco do Brasil, nós podemos estar ajudando a romper com essa lógica de que assentamento não produz, de que assentamento é lugar de gente que não quer trabalhar. Então, gente, um abraço a vocês, felicidade para todos nós e vamos em frente com esse programa de muita alegria para todos nós. Essas foram as palavras do senhor Jorge Alfredo Estreite, presidente da Fundação do Banco do Brasil. Ouviremos, neste momento, a palavra do senador Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil. Prezada presidente Dilma, empresário do governador Beto Richa, autoridades, vou lembrar um pouquinho, companheiros e companheiras. Eu não ia falar, mas a presidente Dilma pediu para que eu dirigisse algumas palavras. Serei bem rápido. Para dizer que, primeiro, é um orgulho muito grande fazer parte do governo da presidente Dilma, lá na vice-presidência do Banco do Brasil, que coordena o Pronaf em todo o país. E dizer que o Pronaf Mais Alimentos, neste ano, já desembolsou quase 3 bilhões de reais, com um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Isto representa os olhos da presidente Dilma voltados para as classes menos favorecidas, em especial do campo, que precisam do apoio do governo. O Banco do Brasil é apenas um instrumento, porque o que vale mesmo é a política elaborada com a inteligência da presidenta Dilma, mas, sobretudo, com o coração. Porque quem governa o país com o coração, como governa a presidente Dilma, é capaz de sair de Brasília numa segunda-feira e tornar este dia histórico para vocês, histórico para o Paraná, histórico para os assentamentos do Brasil inteiro, porque aqui nós não estamos apenas falando de alguns milhões, mas estamos falando de um espírito, de um sentimento, porque, se depender da equipe da presidente Dilma, nós faremos espalhar pelos assentamentos deste país afora o programa de água e industrialização nesta parceria determinada por ela para que todos os trabalhadores rurais possam ter trabalho, renda, dignidade no campo. Muito obrigado a todos vocês, foi orgulho participar deste evento. Essas foram as palavras do nosso vice-presidente do Banco do Brasil, senador Osmar Dias. Convidamos para usar a palavra neste momento o senhor Carlos Guedes, presidente do INCRA. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação muito especial à nossa presidenta Dilma Rousseff, uma saudação ao governador Beto Richa e, em especial, queria saudar o ministro Gilberto Carvalho, que liderou esse processo de articulação e que hoje nós vemos aqui o resultado. Trago aqui, presidente, a mensagem do ministro Pepe Vargas, que queria estar muito aqui, mas que está se recuperando de uma pequena cirurgia e que prontamente estará no comando novamente do MDA, trazendo as políticas públicas para a agricultura familiar, para a reforma agrária. E queria dizer que nós estamos nesse processo conduzindo essa reforma agrária em que cada palmo de terra que será acrescentado aos mais de 87 milhões de hectares que foram destinados para a reforma agrária e grande maioria deles destinados nos governos Lula e Dilma. Todos esses hectares de terra terão a integração das políticas públicas como demonstrado aqui. E nós faremos em duas frentes. Uma primeira em que nenhuma família assentada viva na condição de pobreza extrema até 2014. E uma outra que é o programa Terra Forte, onde nós vamos viabilizar as ações conjuntas com o BNDES, com a Fundação Banco do Brasil e com os demais parceiros que estão aqui e apoiar os agricultores familiares e os assentados da reforma agrária para que produzam cada vez mais e melhor e que possam viver com dignidade nos assentamentos de reforma agrária. Viva a reforma agrária, viva a agricultura familiar! Essas foram as palavras do Carlos Guedes, que é presidente do INCRA. Neste momento, convidamos o senhor Gilberto Carvalho, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também o senhor Osmar Fernandes Dias, que é o vice-presidente do Banco do Brasil, o senhor Jorge Alfredo Estreite, presidente da Fundação do Banco do Brasil, o senhor Carlos Guedes, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o senhor Rubens Rodrigo dos Santos, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e o senhor Guilherme Lacerda, diretor da área de agropecuária e inclusão social do BNDES. Neste momento, eles assinam o acordo de cooperação técnica que estrutura o Terraforte, Programa de Agroindustrialização em assentamentos da Reforma Agrária. O acordo prevê investimentos de R$ 600 milhões para apoiar empreendimentos produtivos em assentamentos da Reforma Agrária, sendo R$ 150 milhões em recursos do Fundo Social do BNDES, R$ 150 milhões em recursos da Fundação do Banco do Brasil, MDS, MDA, INCRA e CONAB e R$ 300 milhões em crédito do Banco do Brasil. Convidamos agora o senhor Carlos Guedes, que é presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para assinar o edital de seleção pública de propostas de projetos de apoio à água industrialização e comercialização em assentos da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O edital é a primeira etapa do Programa Terra Forte. Por meio dele, será feita a seleção de propostas de projetos que receberão apoio e recursos do Programa Terra Forte para fomento à agroindustrialização nos assentamentos. Dando continuidade à cerimônia, convidamos o senhor Jorge Alfredo Streit, presidente da Fundação do Banco do Brasil, senhor Arildo Mota Lopes, presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Unisol, para assinar o convênio de cooperação técnica e financeira entre a Fundação Banco do Brasil e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Autogestacionários, Unisol, no valor de R$ 2.996.000,00. Para a criação de escritórios de estudos e projetos que apoiará a gestão e implementação dos empreendimentos agroindustriais, auxiliando as cooperativas e associações a produzirem projetos de viabilidade técnica e econômica, o Escritório de Estudos e Projetos prestará assessoria para a estruturação de planos e negócios dos empreendimentos de economia solidária e apoio à captação de recursos juntos a entidades financiadoras. Ouviremos agora as palavras do senhor Roberto Baggio, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Boa tarde, companheiros e companheiras. Para nós, o MST é um dia especial. Por isso que o dia de hoje é uma festa e quando a gente vai na festa é para compartilhar, é para dividir, é para se somar e é um dia de alegria porque é produto de trabalho de dois anos. Então, neste dia, todos que estão aqui, todos, foram convidados pelo MST e pela presidente Dilma Rousseff. Por isso, todos são bem-vindos neste espaço aqui. E para todos eles, para todos eles, todos eles, nós vamos ouvir porque nós convidamos eles em nossa casa. E quando a gente convida as pessoas para a nossa casa, nós precisamos acolher o bem todos e todas. Esse é o nosso combinado aqui. Presidente Dilma, alegria nossa é imensa, 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 imensa. Muito obrigado pela sua presença e pela equipe de governo que está aqui. Não vou nominar. Todos estão convidados e para nós estar num projeto de assentamento é algo especial neste momento aqui. E as demais autoridades, do governo, do estado, do município e todos vocês aqui também são nossos convidados especiais. todos estão na casa do MST num projeto de assentamento da reforma agrária. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para a gente espalhar alegria e também assumir compromissos. Vou ser breve na minha fala. Presidente, esse assentamento era uma fazenda antes de virar assentamento de 700 hectares. Era uma grande fazenda que produzia sementes. foi a falência e usava muito agrotóxico. E esta terra foi para o Banco do Brasil. Na época, o Banco do Brasil, que tinha até um protocólogo, não queria repassar esta terra para a reforma agrária, porque falava que a terra era muito boa. E a elite paranaense também falou, não, não, essa terra aqui não é para ser terra, não. Essa terra aqui não é para eles. e nós, do MST, no MST, nos anos 90 até 2000, perdemos 20 militantes assassinados nesse período da história. E ficamos três anos ocupando esta área. E, finalmente, esta área virou assentamento. Antes, esta área só tinha cinco empregados. Um fazendeiro, uma empresa de semente com cinco funcionários. Hoje, esse espaço é o assentamento Dorselina Folador. E nós, do MST, construímos a ideia de a comunidade Dorselina Folador, que é algo maior, onde cabem todos, os que estão dentro, os que estão ao redor e as pessoas que querem visitar. E nesta área são 92 famílias, 92. E o total da comunidade, 560 pessoas. Então, esta é a reforma agrária. Esta é a reforma agrária. Então, entre o latifúndio e a divisão da propriedade e oportunidade, nós ficamos com a reforma agrária. Todo mundo está convencido disso aí. Esta comunidade, presidente, se desafiou a construir um projeto, porque, de fato, aqui nós estamos numa região nobre, terra muito boa, a terra vermelha, que tem muito valor. Aqui se produz o ano todo, de tudo. Então, nós queríamos demonstrar que é possível os trabalhadores se organizarem e construir um projeto de organizar esse espaço. E se desafiamos a implantar. Iniciamos com a ideia de organizar uma cooperativa. A cooperativa, a Copran, é a grande ferramenta para organizar o trabalho nesse espaço. e ela avançou agora para construir uma rede de cooperativas no Estado e compõe uma rede nacional de cooperativas da reforma agrária. E a nossa cooperativa é uma empresa social comunitária. Para isso, ela organiza as linhas de produção nesta grande região. Dá muito bem café, muito bem leite, muito bem frutíferas, hortaliças, dá de tudo. E a partir das linhas de produção, focamos aqui o leite. e as famílias começaram a organizar essa bela experiência. A senhora foi lá e viu o condomínio de Novilhas, que aqui foi reprisado. Então, como parte dessa estratégia. E depois, passo o seguinte, nós nos transformamos bons produtores de mercadoria, mas precisamos dar um passo a mais. Veio a ideia da indústria e da agroindústria. Então, a agroindústria tem esse objetivo, companheiros e companheiras, de agregar valor ao produto que os trabalhadores produzem. Nós poderíamos pegar essa matéria-prima e vender para as grandes empresas transnacionais e nós ficaríamos eternamente servos e pobres deles, explorados por eles. Não, vamos organizar a nossa indústria, a nossa agroindústria cooperada dos próprios agricultores, dos próprios colonos, dos próprios assentados. associados. Então, a Copran, ela é... Os sócios da Copran são assentados proprietários do lote, associados da cooperativa e proprietários da cooperativa. Então, tudo que se produz e se gera é nessa grande parceria, nesse grande mutirão comunitário que ajuda a organizar um pouco a produção. E o passo seguinte, então, nós temos a matéria-prima, temos a indústria e a agroindústria, organizamos a comunidade. Aqui foi outro salto importante, presidente. Nesse assentamento de 92 famílias, tem dentro aqui 50 hectares, que é o grande espaço comunitário dessa comunidade. Que tal a agroindústria, que tal o condomínio de novilhas, que tal o parque infantil e que tal o conjunto de casas aí. Só isso possibilitou agora agregar mais 30, 40 famílias, porque daí vai gerando emprego, vai incorporando e vai se desenvolvendo o projeto. Então, essa experiência ganhou um pouco esta grande perspectiva. E, no dia de hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, neste dia, nós estamos compartilhando essa experiência. Então, não é uma coisa pequena, companheiros e companheiras. A equipe aqui da Dorselina, do MST, da região, fazem dois anos, dois anos, que estamos construindo esta oportunidade, esse momento. vocês podem se imaginar que não seja verdade. É verdade. Faz dois anos até que iniciou a primeira ideia, que o projeto foi no BNDES, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E, nesta última semana, nesta última semana, para organizar esta bela festa, para nós organizar esta bela festa, mais de 300 militantes da região toda estão aqui em trabalho voluntário, construindo esta bela experiência. e eu pediria um salva de palmas para esta grande comunidade que nos está oportunizando esta oportunidade aqui. por que que temos coisas para dividir e compartilhar? Nós não precisaríamos fazer este ato. Falamos, não, é importante fazer este ato. Por que que é importante este ato? Porque é um ato que, na medida que os camponeses decidem organizar a sua própria empresa social, eles passam a dominar toda a cadeia produtiva e, a partir daí, desenvolvem o progresso. E a parte especial deste dia é ter a oportunidade de inaugurar esta indústria, esta indústria. E, também, assinar este convênio aqui do Benedessa, esta grande parceria, para mais 84 projetos no Brasil inteiro. Então, é a primeira fase. Então, isso tudo é este grande momento que a gente está vivendo na reforma agrária, que é a demonstração real, verdadeira, de que a reforma agrária precisa, é necessária e é viável, na medida que a própria comunidade se organiza e implanta seu projeto. Então, é um dia muito especial para nós. Para frente, presidente. Então, até aqui nós caminhamos. Então, o nosso olhar para frente, o que nós gostaríamos é que o Estado brasileiro nos ajudasse nesse próximo período, que nos ajudasse e garantisse que nos próximos dois anos, até final de 2014, a gente conseguisse assentar todas as famílias que estão acampadas. Então, esse é o nosso pedido também. Porque, quanto mais cedo a gente assentar as famílias, mais rápido vai o desenvolvimento. Então, nós gostaríamos que isso estivesse no horizonte no próximo período. também gostaríamos que o Estado brasileiro continuasse nos ajudando e melhorando o conjunto de políticas públicas que o Estado tem. Então, ir fortalecendo o programa da moradia, é muito importante que todos os assentados acessem a minha casa, a minha vida, que é um programa ideal e aqui é um conjunto de casas que demonstra isso, que é parte da infraestrutura social. E as casas, além dos assentados, pudessem a casa garantir para os filhos assentados, os trabalhadores da indústria, os empregados, o técnico, o agrônomo, o engenheiro que estão envolvidos nessas comunidades. Gostaríamos também de que no processo de avanço do nosso para frente, nós produzimos muitos alimentos e a presidente viu. Há uma diversidade de alimentos conforme a cadeia produtiva, no leite, no café, na verdura, nos doces. E a gente precisaria aperfeiçoar o conjunto dos programas públicos de comercialização. O PA, iniciado pelo governo Lula, 10, especial, nosso reconhecimento. Nós precisamos ir subindo o teto, subir de 8 mil para 20 mil reais o teto que possibilita a compra dos produtos pela Conab. Garantir que a merenda escolar também seja implementada em todas as prefeituras, em todos os governos do Estado, garantindo o que a lei fala, aquisição prioritária da agricultura familiar de 70% da que se produz na agricultura familiar, que são instrumentos importantes e também para que o Estado brasileiro, serviço de ensino público federal, ensino de saúde e também a defesa, pudesse começar a comprar os alimentos da reforma agrária através de licitações nesse processo todo aí. E na área do alimento nós estamos com a seguinte ideia, presidente, a Conab já dá muito estímulo, nos ajuda muito, mas nós gostaríamos que a Conab fosse a grande empresa estatal brasileira da soberania alimentar, que a Conab pudesse se articular, se reestruturar e no futuro, nos próximos anos, vir a comprar toda a produção da pequena agricultura familiar, até 5, 8 hectares. Tudo que se produz todos os colonos do Brasil, o Estado brasileiro garante a sua compra para alto consumo e distribuição em todos os espaços desse país. Então, ser a Conab é a nossa grande empresa do abastecimento nesse país aí. E, por fim, querida presidente, olhando para a frente, digamos, olhando o nosso futuro, nós somos muito otimistas na reforma agrária, e acreditamos que é possível. Nós damos um avanço nesse país todo. Por que é possível? Porque há muita terra, há muitos trabalhadores que já desejam ter um pedaço de terra e também, o mais importante, há uma experiência acumulada de como organizar a produção nesse país de forma cooperativada. Então, essa experiência acumulada em parceria com o Estado brasileiro, nós podemos dar um salto pela frente. Então, o nosso futuro é de possibilidade, é de crescimento, é de desenvolvimento, de geração de emprego e de construção de uma agricultura popular e soberana. E, para isso, lhe fizemos um novo convite. em todas as suas viagens que a senhora for nos Estados, se a senhora pudesse reservar parte da sua agenda para visitar experiências como essa nas quatro, nas cinco grandes regiões do Brasil, nas viagens que a senhora vai daqui para frente pelo Brasil. Então, lhe convidamos com muita emoção, com muita vontade e acreditando nos compromissos que a senhora tem com a reforma agrária, com a soberania alimentar e para nós construir esse país mais justo, mais igualitário com a divisão da propriedade da terra nesse país. Muito obrigado. Essas foram as palavras de Roberto Baggio, coordenador nacional do MST. Passamos a palavra ao senhor Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Queridos amigos, queridas amigas, nossa querida presidenta, senhor governador, senadores, deputados federais, colegas ministros, funcionários do governo brasileiro, eu queria cumprimentar a todos vocês, destacar também a importância da presença solidária de prefeitos, vereadores, lideranças dos movimentos sociais que aqui estão, além naturalmente dos companheiros dos movimentos da terra, do MST e particularmente aqueles que vivem e constroem esse assentamento. Eu estava olhando para vocês agora aqui, ouvindo as pessoas falarem e até comentei com a presidenta, o sonho, eu sou aqui dessa terra, sou de Londrina e sou acostumado a viver nessa terra bonita e o sonho nosso de juventude, o sonho que nos levou à luta contra a ditadura, à luta pela democracia, que levou gente como a presidenta à prisão, à tortura e tanta coisa, era exatamente o sonho de construir um país fraterno, solidário e, sobretudo, de resgatar a dignidade das pessoas. A festa que nós estamos fazendo aqui é a festa da dignidade em que as pessoas estão rompendo a sua dependência, rompendo a falta de meios que elas tinham para a própria sobrevivência e para a sobrevivência solidária e comunitária e se constituem a partir de agora em cooperativa numa iniciativa empresarial capaz não apenas de suprir os meios para a sua própria família, mas capaz de produzir, de construir laços e de beneficiar inclusive uma grande região através do seu produto, da sua comercialização e assim por diante. Esse é o novo Brasil que nós estamos celebrando, que se iniciou já há muito tempo na luta pela democratização, mas que foi sem dúvida nenhuma acentuado pelo presidente Lula e quando a presidenta Dilma era então chefe da Casa Civil e agora a presidenta. O que nós fizemos, o que eles fizeram, que o governo fez nesse tempo, foi ter a inteligência de pegar os recursos que ficavam parados na burocracia do Estado ou apenas dado à elite brasileira e democratizar o acesso desses recursos. Por isso que é possível estar aqui hoje. Nós só estamos construindo essa cooperativa e essa luta que cresce porque houve de um lado um movimento e aqui eu faço a minha homenagem aos militantes e dirigentes do MST que foram, que pressionaram, que nos procuraram, que bateram a porta muitas vezes, mas foi também essencial o quê? A sensibilidade de gente do governo orientados pela presidenta Dilma agora e antes pelo Lula de abrirmos o Estado, abrirmos o governo para essa gente. Nós temos que fazer aqui um enorme reconhecimento a muitos anônimos funcionários desde a presidência do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, da Conab, a Fundação Banco do Brasil, o INCRA, o MDA, enfim, o conjunto do chamado governo nas suas diversas instâncias que se abriu e que decidiu dar esse apoio. Os 11 milhões que aqui estão colocados foi um gesto de um governo que sabe olhar para essa necessidade e sabe perceber que construir com distribuição de renda é a única forma que nós tínhamos. por isso, a junção da pressão de vocês com gente como essa que nos permite hoje celebrar esse evento. É isso que eu queria destacar. Esse projeto é o encontro da luta de vocês que precisa continuar com um governo, com gente de governo que tem essa mente aberta e que tem um projeto para o Brasil que é de construir cada vez mais. Se isso aqui é possível, que nós estamos vendo agora, imagine o que nós vamos construir, que nós podemos fazer em todo o Brasil. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta. Parabéns a cada uma e a cada um de vocês que a nossa luta continue. Parabéns aos companheiros do governo que estavam aqui até ontem debaixo de chuva construindo esse galpão, preparando esse local junto com o pessoal do MST e das empresas que nos ajudaram. Parabéns, enfim, a todos, desde o mais humilde servidor até a presidenta, que juntos estamos de fato construindo um novo país, um país de gente madura que cresce, que produz, que distribui, que é solidária e é fraterna. Muito obrigado. Essas foram as palavras do senhor Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Com a palavra agora governador do Estado do Paraná, governador Beto Richa. Obrigado. Obrigado. A minha saudação à presidente Dilma Rousseff, que nos honra muito com a sua presença no Estado do Paraná, mais uma vez, anunciando investimentos, obras, melhorias e consolidando a boa parceria que temos, governo do Estado e governo federal, para os investimentos necessários para melhorar a vida de todos os paranaenses. Cumprimento os ministros aqui presentes, senadores da República, cumprimento os representantes do Banco do Brasil, do INCRA, do BNDES, meus cumprimentos ao prefeito de Arapongas, Padre Befa, em seu nome os demais prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras aqui presentes. Cumprimentar o Roberto Bajo, coordenador do MST, cumprimentar a nossa querida Dirlete, desta cooperativa, profissionais da imprensa, trabalhadores da agricultura familiar aqui presentes. Quero dizer da alegria de poder hoje estar aqui ao lado da Presidente da República, participando da inauguração dessa unidade de agroindústria de leite e de derivados. Uma iniciativa pioneira e que certamente vai encorajar, vai motivar organizações de assentamentos a se transformarem em cooperativas através da agroindústria, agregar mais valor e gerar mais renda aos nossos trabalhadores. Somos parceiros em iniciativas como estas. Nesses dois anos, o Bajo e os demais líderes desses movimentos sociais podem testemunhar e avalizar as nossas palavras. Temos apoiado decisivamente esses movimentos sociais. Temos apoiado os assentamentos. Temos garantido, como aqui acontece, nesse assentamento do Orselina Folador, a presença dos técnicos do governo da Emater no apoio necessário para termos mais renda e mais eficiência na iniciativa da agroindustrialização. Temos aqui 15 belíssimas casas que, ao passar com a Presidente da República, o Presidente Dilma elogiava a qualidade destas casas. Estavam, desde 2006, paralisadas. E o governo do Estado, com recursos do próprio Tesouro, garantiu a construção dessas 15 unidades habitacionais para garantir uma vida melhor a esses trabalhadores. Outra demonstração do respeito que nós temos e na garantia de uma vida mais digna às famílias do campo, como cobrou agora há pouco o Bajo. Aqui no Paraná, eu dizia a Presidente da República e ela insistiu para que eu tornasse isso público. O Paraná, no nosso governo, é o primeiro Estado brasileiro a atender à exigência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de garantir na merenda escolar pelo menos 30% de produtos da agricultura familiar. Nós partimos de 2010, de 3 milhões que o governo do Estado investia na agricultura familiar para as compras para a merenda escolar, passamos esse ano para 32 milhões de reais. Ou seja, em 3 anos, a participação do pequeno agricultor será multiplicada por 10 vezes. Isso é garantia de comida saudável a preço justo na merenda dos nossos alunos. O nosso objetivo é chegar a 100 mil famílias atendidas com moradia própria. Isso numa parceria com o governo federal e o programa Minha Casa, Minha Vida. Nós já contratamos e entregamos em dois anos 45 mil moradias nesse Estado, com uma grande inovação que está em sintonia com o projeto federal. 10 mil unidades sendo construídas neste mandato no meio rural para garantir qualidade de vida às famílias do campo que merecem e exigem o respeito e atenção do poder público porque estão lá gerando riquezas, garantindo o desenvolvimento econômico e social para todo o Estado do Paraná. Já regularizamos também 9 mil propriedades e entregamos títulos de outras 7 mil para as famílias de pequenos agricultores. Estamos investindo forte na melhoria das nossas estradas rurais. E, recentemente, nós adquirimos 30 patrulhas rodoviárias rurais, as patrulhas do campo, que vão contribuir para readequar 110 mil quilômetros de estradas rurais por todo o Estado do Paraná, atendendo uma reivindicação dos nossos produtores e também um anseio forte dos prefeitos do Estado do Paraná. Numa boa parceria também com o governo federal na recuperação das nossas rodovias, na modernização do nosso porto de Paranaguá. Um esforço grande para fazer que os produtos da agricultura familiar, com que a hortaliça, os grãos, o frango, o leite e os demais produtos da agricultura familiar saiam da roça e cheguem mais rápido ao mercado com custos muito menores a partir da modernização da infraestrutura de transporte e logística. Conseguimos também atender o anseio dos nossos produtores, que aguardavam há mais de 10 anos a retomada do programa de calcário e estamos beneficiando 35 mil propriedades pequenas com calcário de graça, que já começamos a distribuir para os agricultores familiares já na semana passada. No programa Brasil Sem Miséria do governo federal, nós já temos aqui no Paraná 4 mil famílias atendidas pela nossa Emater. E o diálogo também é a marca mais forte neste relacionamento que temos com os movimentos sociais. Uma relação de respeito em que o Estado e o movimento social foram parceiros em várias iniciativas, como a construção de escolas, a assistência técnica das lavouras comunitárias e a distribuição de insumos. Foram, minha gente, dois anos de paz no campo, de negociação permanente, envolvendo, inclusive, o Poder Judiciário, o Ministério Público, sem uma única ocupação ou despejo no Estado do Paraná. Ao contrário, o respeito permaneceu e permanece no nosso governo. Apoiamos ainda os acampamentos na educação com as escolas itinerantes e na saúde com os agentes comunitários, porque entendemos que esta é uma revolução pacífica que nasce do diálogo e do trabalho, chegando a resultados concretos, como estamos vendo hoje aqui na inauguração desta nova unidade de produção da cooperativa Copran, consequência de um plano de trabalho que vê o acesso à terra como um direito do trabalhador rural. Num processo em que a produção seja amparada por boa infraestrutura, assistência técnica, apoio direto à fertilidade do solo política de crédito fundiário e preservação do meio ambiente, sempre com apoio consistente às principais cadeias produtivas da agricultura familiar e sempre com o propósito de encorajar os assentamentos a se organizar e se emancipar tornando realidade o sonho que hoje se materializa nesta cooperativa. parabéns à direção da Copran e a todos os seus cooperados pelo belo trabalho aqui desenvolvido. Eu não tenho a menor dúvida de que servirá de modelo de produtividade para projetos similares em todo o território nacional. e para isso vocês continuarão contando sempre com o nosso apoio com o nosso entusiasmo vamos continuar essa parceria de sucesso e fazer do Paraná essa terra de trabalho essa terra de novas oportunidades essa terra que tem servido de referência e modelo para o resto do Brasil. Obrigado presidente Dilma Rousseff pelo apoio ao nosso estado e pela boa parceria com o nosso governo. Parabéns a todos por mais essa iniciativa e que Deus os proteja e abençoe sempre. Muito obrigado. Essas foram as palavras do nosso governador do estado do Paraná governador Beto Richa Senhoras e senhores com a palavra senhora presidente da república federativa do Brasil Dilma Rousseff Dilma Rousseff Um abraço para todos e para todas aqui presentes, um abraço para cada um, um abraço muito forte. Eu queria primeiro saudar, cumprimentar e abraçar você também. Cada um dos assentados da reforma agrária e os representantes dos movimentos sociais aqui presentes. Eu queria começar dizendo a vocês que hoje, para mim, foi um dia muito especial. Eu cheguei aqui e vi uma experiência fantástica. Essa agroindustrialização, ela é feita de uma forma muito cuidadosa aqui. Aqui nós estamos diante de uma das melhores práticas agrícolas e de pecuária que eu já vi. Por isso foi muito bom ter vindo aqui em Arapongas, para mim foi muito bom. E eu acho que foi bom para o Brasil também, porque eu acho que o Brasil todo pode ver aqui na Copran um projeto de primeira e um projeto que saiu do papel, que saiu do esforço, que saiu das mãos de homens e mulheres aqui do Paraná e que virou realidade. Por isso, antes de eu continuar falando o que eu vi de tão importante, eu queria cumprimentar primeiro o governador do Paraná, Beto Richa, cumprimentar os ministros de Estado que estão aqui, o ministro Gilberto Carvalho, que vocês conhecem e que, além de ser aqui de Londrina, é um batalhador por todos os movimentos sociais do nosso país. Cumprimentar o ministro da Agricultura, o Mendes Ribeiro e o nosso general José Elito, que é do Gabinete de Segurança Institucional. Queria dirigir um cumprimento especial a um parceiro, a um forte parceiro que eu tive aqui no Paraná, o ex-governador Orlando Pessuti. Cumprimentar o nosso prefeito de Arapongas, o padre Befa, por intermédio de quem cumprimento cada prefeito, cada vereador, cada prefeita, cada vereadora aqui presente. Cumprimentar também os senadores. O senador Blairo Maggi, um grande produtor rural do nosso país. O senador Sérgio Sousa, cumprimentá-los porque eles são parceiros do governo federal na realização dos nossos projetos. Dirigir um cumprimento ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e também ao ex-senador do Paraná, outro grande companheiro que eu tive ao longo da minha campanha em 2010, que hoje dá uma grande contribuição para a agricultura familiar, para a agricultura, para os agricultores médios e grandes do país, o vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias. Cumprimentar o presidente da Fundação do Banco do Brasil, Jorge Alfredo Estreite. Cumprimentar também o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos. Queria cumprimentar o deputado estadual Enio Verri. Queria cumprimentar o presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Arildo Mota Lopes, um cumprimento muito especial ao coordenador nacional do Movimento Sem Terra, o MST, Roberto Bajo. Por intermédio dele, eu cumprimento todos os militantes do MST, que são participantes e protagonistas desse grande projeto aqui. E aí, dirigir um cumprimento especial, mas especialíssimo. Especialíssimo porque também uma coisa que eu vi aqui é como as mulheres são importantes na organização da agroindustrialização. E aí eu vou cumprimentar a Dirlete, a Dirlete, a Dirlete, presidente da Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa, COPRAM. E eu vi também que tem outras lideranças presidentes de cooperativas, outras lideranças mulheres. O que eu acho muito importante, que mostra também, por parte do cooperativismo, dos assentados de reforma agrária, uma grande liderança de mulheres. Queria, portanto, ao cumprimentar a Dirlete, cumprimentar a todos os dirigentes e as dirigentes de cooperativas. Queria agradecer ao Pereira da Viola por aquela maravilha que ele tocou para todos nós. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu quero dizer para vocês, retomando o que eu comecei, que eu gostei muito de ter vindo aqui. E eu gostei muito de ter vindo aqui porque nós também aqui, além de visitar essa cooperativa, estamos lançando o programa Terra Forte, justamente baseado nessa experiência. E o que essa experiência tem de importante? Ela é, sem sombra de dúvida, uma mostra, uma referência de que é possível, com assentados de reforma agrária, construir um caminho de agregação de valor, de aumento de renda, de ampliação do emprego e de relações cooperativas que melhoram o nível de produção. Eu cheguei e a primeira coisa que eu vi foi o que ele chama, o que o Bajo falou, não, você falou outra coisa, condomínio, o condomínio de ordenha, um condomínio, até a palavra é muito interessante, mas um condomínio de ordenha que usa uma tecnologia de ordenha que dá gosto de ver. Primeiro, para aqueles que acham que a reforma agrária, o pessoal assentado de reforma agrária não consegue fazer uma ordenha dentro de princípios sanitários, com uma limpeza absoluta, sem que as mãos das pessoas toquem as vacas, é algo impressionante. Vi depois o resfriador, o resfriador de leite, tudo levado de forma automática para o resfriador. A vaca é ordenhada, o leite sai e vai para o resfriador. Depois, vi toda a estrutura, toda a estrutura que permite a industrialização do leite, tanto através do queijo, como do iogurte, como dos produtos lácteos. Depois, eu vi como é que o caminhão frigorífico encosta. Portanto, aqui tem uma linha de produção agropecuário industrial de laticínios completa e com um padrão tecnológico de primeira linha. Por que eu estou insistindo nisso? Eu estou insistindo nisso porque eu acho importante que todos, que todo o Brasil saiba que é possível se faz, obviamente, com parceria, com parceria com o governo estadual, as prefeituras, com os movimentos sociais e, sobretudo, com os assentados da reforma agrária. E a presença de todos os incentivos que nós damos para esses assentados se faz uma revolução pacífica, ordenada, uma revolução que significa o aumento da capacidade de produção de homens e mulheres. E esse aumento significa melhoria de renda e essa melhoria de renda significa maior avanço, melhoria para também os filhos dos assentados de reforma agrária. Porque todos nós aqui, principalmente as mães, sabem que sempre o que nós queremos é que no dia seguinte os nossos filhos e os nossos netos têm uma vida melhor que a nossa. Isso eu vi aqui, a construção de uma vida melhor por homens e mulheres dedicados, por homens e mulheres que, com seu compromisso de ação cooperada, com seu compromisso de uso compartilhado, foram capazes de agregar conhecimento e tecnologia à sua produção e construir uma vida melhor para seus filhos. Por isso, eu quero dizer para vocês que vocês podem ter certeza que o meu governo tem compromisso com isso. Isso significa melhoria de vida para a nossa população, significa desenvolvimento econômico e social equilibrado. Os brasileiros do campo são capazes de industrializar a sua produção baseada em relações fortes, eficientes e produtivas de cooperação. É essa a mensagem que eu quero dar. Vocês aqui são uma referência para o Brasil, para todos os brasileiros saberem que é possível ter um projeto como esse. Eu me comprometo a levar essas práticas, essas melhores práticas, com os recursos que o governo federal tem para todo o Brasil. E acredito que algumas políticas são muito importantes quando associadas a isso que eu vi aqui hoje. Primeiro, eu acredito que o PAA foi talvez um dos melhores programas feitos nesse país, porque o PAA, ele assegurou que a agricultura familiar tinha para quem vender, não ficava dependente de um intermediário e que ela poderia fazer isso perto de onde produzia no seu município, tanto porque o prefeito poderia comprar para fornecer para vários segmentos, mas sobretudo para o programa também de alimentação escolar. O PAA é um programa que o governo tem absoluto interesse de manter e ampliar. Além disso, além do PAA e do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e aí eu me congratulo com o Governador, pelo Paraná, cumprir os 30% que a lei estipulou, que a agricultura familiar tem de fornecer para alimentação escolar, eu queria dizer que uma outra questão é fundamental, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. O Minha Casa Minha Vida Rural pode, sim, ser utilizado pelos assentados da reforma agrária, como pode ser utilizado por qualquer pequeno agricultor do nosso país. O pequeno agricultor, o agricultor familiar, o assentado da reforma agrária, tem direito a acessar o Minha Casa Minha Vida, que garante, aliás, é bom que a gente diga, esse é um projeto que garante uma cobertura que o governo federal faz de praticamente entre 90% e 95% do valor integral da casa. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou. Esse é talvez o maior programa de subsídios que o Brasil já fez em algum momento da vida do Brasil. Eles, esses recursos saem dos impostos que o país paga. E ele é um programa que tem uma característica. Nós achamos que o cidadão brasileiro, principalmente aquele que ganha até R$ 1.600, esse cidadão, ele tem direito a ter uma casa. Mas como a casa geralmente custa muito caro, o governo acha que é direito desse cidadão ter acesso à casa própria. Porque se não tiver acesso à casa própria, essa família, essa família não morará em condições decentes, em condições dignas, não criará seus filhos. Nós precisamos de ter uma nação forte. Uma nação forte tem de ter acesso à cobertura de um lar, onde crie seus filhos, estabeleça a sua segurança, tenha para onde voltar depois do final do seu trabalho. Por isso, nenhuma pessoa pode pedir para quem quer que seja que receba o programa Minha Casa Minha Vida, nem pessoa do governo federal, nem de governos estaduais, nem de governos municipais, nem qualquer pessoa. O cidadão que receber sua casa do Minha Casa Minha Vida está tendo acesso a algo que é dele, que é dele. Eu queria dizer para vocês que eu acredito que o Brasil deu grandes passos em direção a mudar a questão social no Brasil, a desigualdade imensa que existia, construída ao longo da nossa história. Esses passos que o Brasil deu, nós estamos acelerando. Nós temos o compromisso de reduzir a pobreza extrema a ponto de chegarmos a superá-la completamente no horizonte mais próximo possível. Nós já fizemos isso e estamos chegando no que nós temos cadastrado, nós estamos chegando ao fim do que nós temos cadastrado. Tiramos entre o ano de 2011 e 2012, mais de 19 milhões e 500 mil pessoas da pobreza extrema. Faltam pelas nossas contas muito pouco, mas as nossas contas estão incompletas. E eu peço aqui uma parceria com o MST no sentido de assegurar que nós cadastremos no Bolsa Família e no Brasil carinhoso todas as famílias que ainda vivem na pobreza extrema no resto do Brasil. Agora, até o mês de março, nós vamos gerar o cadastro. No nosso cadastro não vai ter mais ninguém abaixo da pobreza extrema. Mas aí, não, nós não podemos ficar satisfeitos com isso, não, de só zerar o cadastro. Nós temos de atrás dos que faltam, porque sabemos que faltam. Sabemos que, tanto na cidade como na zona rural, no campo brasileiro, ainda tem famílias abaixo da linha da pobreza não cadastradas. Eu, em todos os lugares que vou, peço a parceria, o compromisso. Nós temos de dar a essas pessoas a proteção cidadã que o Brasil dá por lei a todas as famílias que ganham menos per capita de cada um dos membros, menos de R$ 70. Isso é importantíssimo, porque uma nação só é desenvolvida se a gente atinge esse patamar de acabar com a pobreza extrema. Eu queria dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de algumas realizações e acho que uma das principais questões que nós temos de fazer aqui é levar educação a todos os jovens e crianças, principalmente para os assentamentos de reforma agrária. Nós estamos passando por uma mudança histórica. Essa mudança histórica é a seguinte, nós queremos criar, e isso aqui é uma amostra do que é possível, nós queremos criar uma classe média no campo, uma classe média de pequenos produtores, de pequenos proprietários, uma classe média de cooperativados, porque não há motivo para esse país, com a quantidade de riqueza que tem, ter pessoas na pobreza. Não há motivo, não há justificativa, e nós, nenhum de nós, podemos nos conformar com isso. E eu quero apoiar o projeto Terra Forte, porque, para mim, esse caminho aqui é um dos melhores caminhos para que as pessoas, homens e mulheres que vivem no campo, assentados da reforma agrária, tenham acesso a essa situação. Nós estamos apostando no Terra Forte, casados com a questão do acesso à terra. Não basta o acesso à terra, é fundamental o acesso à terra. Mas depois do acesso à terra, é preciso esse tipo de programa, que é garantir assistência técnica, assegurar aos assentados todos os programas sociais que o governo dá. todos os programas sociais, sem exceção, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Brasil Caninhoso, Pronatec, Pronatec, que é a formação educacional técnica. Nós precisamos de formar os jovens cada vez mais para que eles possam agroindustrializar com qualidade esses assentamentos. Eu queria dizer ainda, e por fim, que na definição clássica, a reforma agrária é a democratização à posse da terra. Nós temos no Brasil hoje um acúmulo. Sabemos que a reforma agrária terá resultados melhores se puder, ao mesmo tempo, mudar os padrões de produção. Reforma agrária e assentamento não é igual à agricultura de subsistência. Não é igual. Ela pode ser muito mais. Aqui hoje se provou que não só pode como ocorreu. Ela é muito mais do que isso. Sabemos que sem luz, por isso fizemos o programa Luz para Todos, sabemos que sem estradas vicinais, também não se escoa a produção. Aqui nós estamos numa região mais desenvolvida e mais urbana, mas tem regiões no Brasil em que uma estrada de terra é a diferença entre poder comercializar ou não sua produção. Por isso o governo distribuiu para aqueles municípios com população igual ou menor que 50 mil habitantes para todos, para todos, são quase 90% dos municípios desse país, mais de 4.500 municípios. Nós distribuímos para todos uma retroescavadeira, uma moto niveladora e a partir da metade do ano vamos começar a distribuir um caminhão com condições de levar à terra. Finalizando, finalizando, eu queria dizer para vocês que eu agradeço, eu agradeço esse convite que me fizeram para vir aqui. eu vi um modelo de cooperação, eu vi um modelo de participação coletiva, eu vi um modelo em que também uma coisa está clara, a capacidade de organização de todos aqueles que atuam e que levam à frente esse projeto. Por isso, eu vou acabar enaltecendo mais uma vez uma mulher. Eu queria cumprimentar a Dirlete de Lazare e ao cumprimentar a Dirlete de Lazare, eu cumprimento todas as mulheres, os homens, as crianças, aliás, crianças muito bonitas. Crianças emocionantes que eu vi aqui. Esse país, esse país tem futuro e o futuro desse país está no nosso presente, que nós somos adultos, todos nós. Nós temos hoje uma situação muito especial, o Brasil vive numa situação de pleno emprego, praticamente. Os últimos dados mostram uma menor taxa de desemprego de toda a nossa história. Mas esse país também, ele precisa desse empreendedorismo, ele precisa dessa atuação. Por que que ele precisa disso? Porque nós somos um país continental, diverso. Esse país congrega grandes cidades, uma população que vive no campo e que nós queremos que ao viver no campo viva em condições de vida iguais, para não dizer melhores, porque não tem tanta poluição que a cidade traz, porque tem também condições de criar uma vida mais comunitária, o que não se tem numa grande cidade do Brasil. Brasil. Mas, sobretudo, nós temos de dar condições para os pequenos, para os pequenininhos, para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. E aí, eu queria também convocar os senhores prefeitos para nos auxiliar. Nós temos um programa de creche e creche não é creche só para a mãe poder deixar o filho, creche é para a criança, está provado que uma criança de zero a cinco anos, aí ela forma a sua capacidade de conhecer, ela forma toda a sua capacidade emocional de aprender. Então, criar creches é como se a gente mexesse lá na raiz da desigualdade, que a gente impedisse que a desigualdade ficasse germinando desde a mais tenridade desses nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Por isso, o governo federal financia, paga para se fazer creche, um investimento em creche. Além disso, ele cobre o custo da creche enquanto o dinheiro do Fundeb não vem. Além disso, se a creche é para a população de baixa renda, ele entra com mais 50%. Nós precisamos de creche. Eu faço também um apelo para os prefeitos, para os prefeitos olharem as necessidades das creches nas regiões rurais. E com isso, eu termino esse meu pronunciamento dizendo que eu saio daqui com a alma lavada e enxugada. muito feliz porque eu vi aqui um caminho para o Brasil que é um caminho firme, que é um caminho que dá certo e que é um caminho que nos levará a nos transformar ao país que nós sonhamos. Obrigada para todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.